Os clareadores dentais com concentração maior do que 3% das substâncias peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamina, como estas, fitas adesivas, só poderão ser vendidos mediante prescrição de um dentista. A norma foi publicada na última semana pela Anvisa e busca prevenir danos decorrentes do uso indiscriminado destes produtos sem a devida prescrição de profissionais habilitados. A regulamentação vale a partir do segundo semestre deste ano, tempo hábil para ajustes necessários a toda a cadeia de distribuição destes clareadores dentais. Depois deste prazo, os clareadores só poderão ser vendidos em farmácias e não mais em supermercados e pela internet. O Conselho Regional de Odontologia defende a medida e alerta para os riscos da automedicação. Já pensou se a população pudesse chegar em cada farmácia de manipulação, farmácia nas drogararias e comprasse botox e começasse a aplicar no rosto, para tirar ruga, etc? Estaria infringindo uma área que é dos profissionais de saúde da área médica. O profissional cirurgião dentista, ele é capacitado, orientado a utilizar adequadamente conforme a especificidade de cada paciente. Carolina orienta sempre seus pacientes sobre o uso correto do gel clareador. Esse gel, ele é um ácido e esse ácido usado indiscriminadamente pode causar alguma sensibilidade, tanto no dente quanto na gengiva do paciente. Gustavo segue a risca e sorri feliz com o resultado. Você não vai simplesmente se arriscar, fazer um clareamento que vai daqui pouco tempo acabar e você tem que fazer de novo. Obrigado. 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 Obrigado.